Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Fortaleza a visita da presidenta Dilma Rousseff ao estádio governador Plácido Aderaldo do Castelo Branco, o Castelão como é conhecido. É o primeiro estádio do Brasil pronto para a Copa das Confederações de 2013 e para a Copa do Mundo de 2014. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco, logo mais, a partir das sete e meia da noite, da cerimônia de inauguração. Ela está acompanhada do governador do Ceará, Cid Gomes, de várias outras autoridades, do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, várias autoridades do Brasil e do Ceará. Nesse momento, a presidenta visita o Espaço Cultural, deputado Etevaldo Nogueira, que fica dentro da Arena do Castelão. Esse espaço vai abrir para visitação do público a partir da próxima terça-feira, dia 18. Aí, nesse local, os visitantes têm a oportunidade de ver a memória do futebol cearense. E, ao mesmo tempo, também acompanham o andamento das obras, acompanhavam o andamento das obras. Para além do esporte, o Espaço Cultural Arena Castelão também é palco para diversas manifestações culturais, com uma área especialmente dedicada às artes plásticas. Ao todo, tem quatro temáticas aí nesse museu, nesse espaço cultural, que é um museu do futebol também. É a história do futebol cearense, com passagem por seus clubes, grandes clássicos com a história de seus astros, personalidades e um espaço dedicado à Arena Castelão. Isso aí, como a gente vê, a memória do futebol sendo retratada por meio de troféus, fotos, camisas, vídeos. Aí, uniformes de clubes. E também depoimentos, que ganharam um toque especial em recursos audiovisuais, que vão permitir uma integração com o público visitante. Esse espaço cultural também é coordenado pela empresa responsável pela operação do estádio, que foi responsável pela obra do estádio, a Arena Castelão, que é integrante de uma parceria público-privada, firmada com o governo do estado, por meio da Secretaria Especial da Copa de 2014. Vemos aí o início da visita da presidenta Dilma Rousseff ao Arena Castelão. O estádio, ele tem capacidade para mais de 60 mil pessoas. Como nós dissemos, foi o primeiro dos 12 estádios das cidades-sede da Copa ficar pronto. Vemos aí uma maquete, a maquete do novo Castelão. Nesse espaço também tem a maquete original, do Castelão original. O Castelão, ele foi inaugurado em 1973. Ele é o maior e é considerado o mais moderno estádio da região Nordeste e é o quarto maior do país. Ele é superado apenas pelo Maracanã, o Mineirão e o Morumbi. A presidenta Dilma viu ali a maquete do projeto original do Castelão. Agora continua a visita ao espaço cultural. O campo do Castelão aí é um espaço dedicado às artes plásticas, como nós dissemos, também dentro aí do espaço cultural. O campo do Castelão, ele tem 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. E as pessoas vão ficar a uma distância de 10 metros do campo arquibancada. Aí dentro do espaço cultural, a área dedicada às artes plásticas. Esse espaço cultural que vai ser aberto para o público a partir de terça-feira. Hoje, a partir das sete e meia da noite, começa a cerimônia de inauguração do estádio. E após a cerimônia, vai haver um show gratuito do cantor cearense Fagner e os torcedores vão poder visitar o interior do novo estádio. São esperadas cerca de 20 mil pessoas hoje na inauguração. Essa inauguração também está sendo considerada um teste para o transporte público. Fortaleza vai receber seis jogos durante a Copa, sendo um garantido da seleção brasileira. E outro caso a seleção avance para a segunda fase. Também vai ser uma das sedes da Copa das Confederações em 2013, recebendo três jogos, sendo ao menos um deles do Brasil. Aí a presidenta Dilma Rousseff, visitando o espaço cultural, deputado Etevaldo Nogueira, na Arena do Castelão, acompanhada pelo governador do Ceará, Cid Gomes, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e diversas outras autoridades. Então, como eu estava dizendo, essa entrega do Castelão em Fortaleza vai servir também como um teste para o transporte público. Houve um esquema especial de trânsito na cidade, que começou hoje às 16 horas, com 48 ônibus extras nos sete terminais da capital. O entorno da Arena ainda vai ser atendido por 11 linhas de transporte coletivo. A Autarquia Municipal de Trânsito vai ter um efetivo de 50 homens. E o esquema de segurança vai contar com quase 1.500 homens da Polícia Militar. Com 20 viaturas, motocicletas e uma aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas. A presidenta Dilma Rousseff ainda no espaço cultural. Deputado Etevaldo Nogueira, que fica dentro da Arena do Castelão, na área dedicada às artes plásticas. Esse museu, esse espaço cultural guarda a memória do futebol cearense. Nós vimos ali antes, troféus, camisas, uniformes dos times. E agora, esse espaço dedicado às artes plásticas. Esse espaço que vai estar aberto ao público a partir de terça-feira. Logo mais, a presidenta Dilma participa da cerimônia de inauguração do Estádio do Castelão. São previstos em Fortaleza investimentos de 1,6 bilhão de reais para a Copa. O governo federal está financiando 352 milhões com recursos do BNDES para a Arena Castelão. E 410 milhões com recursos da Caixa para a mobilidade urbana. Além disso, está investindo 499 milhões nas ampliações do Aeroporto Internacional Pinto Martins e do Porto do Mucuripe. A Arena Castelão foi feita, a obra foi feita com uma parceria público-privada firmada pelo governo do Estado. O novo Castelão vai custar ao todo 519 milhões, sendo 352 milhões financiados pelo BNDES. Você acompanhou ao vivo de Fortaleza o início da visita da presidenta Dilma Rousseff ao Estádio Governador Plácido Aderal do Castelo Branco. O Castelão, como é conhecido, é o primeiro estádio do Brasil pronto para a Copa das Confederações de 2013 e para a Copa do Mundo de 2014. A presidenta Dilma Rousseff participa logo mais, a partir das 7h30 da noite, horário de Brasília, da cerimônia de inauguração do Castelão. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.